Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós fomos passear em Serro Azul, fomos lá conhecer o chafariz que fizeram lá na praça, ficou bonito, estava um calor lá, estava 38 graus, aí já aproveitamos para passar a tomar um sorvete e passear um pouco por lá, daí na volta passamos no rio, vocês vão ver mais para o final do vídeo. Aí para você que está chegando agora, se você gostar desse tipo de conteúdo, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, comenta, se inscreva, ative o sininho de notificações para receber todos os vídeos que a gente postar aqui no canal e continue seguindo a gente. E aí E aí E aí E aí E aí Música Aqui, pessoal, é o parquinho que tem lá na praça. Um parquinho tudo bem arrumadinho, tem escorregador, tem balanço, tem banheiros logo aqui do lado esquerdo. E lá na frente, lá que vocês podem ver, lá são as lanchonetes. Música Eu vou te ensinar a nadar aqui, tá, tia? E daí eu digo que quando você tiver medo de nadar, é só você ficar naquela areninha que ali, tá? Mas não tem areninha aqui, aqui é assim. Ali, olha. Ali. Deu? Música 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 Música